Solidão, ai, ai, solidão, ai, ai Abre a boca num sorriso Deixa falar teu coração Pois um gesto indeciso Prenuncia a solidão Abre a boca num sorriso Faz a tua confissão Solidão, para mim Que vou viver sem teu amor Solidão, para ti Que vai sentir a mesma dor Solidão, ai, ai, solidão, ai, ai Solidão, ai, ai, solidão Abre a boca num sorriso Solidão, ai, solidão, ai, solidão Solidão, para mim Que vai sentir a mesma dor Solidão, ai, ai, solidão, ai, ai Solidão, ai, ai, solidão Abre a boca num sorriso Solidão, ai, solidão, ai, solidão Solidão, ai, solidão, ai, solidão Solidão, ai, solidão Solidão, ai, solidão